Claudinho A vida são dois dias O caminho é longo, a vida são dois dias Não deixo para amanhã ou quando em crias Há coisas do destino que não podemos contrariar Levanta a cabeça, não podes abandonar É difícil, aceito Mas só ganha quem tenta, pois ninguém nasce perfeito Persiste e insiste, não desiste É tudo questão de tempo, coisa que não existe Olho nos olhos, enfrento a multidão Se for escaso exemplar, terás gratidão Não cometemos os mesmos erros, mas teremos o mesmo julgamento Por isso sorri para a vida e esqueço o sofrimento As derrotas ficam para trás O que interessa são as vitórias que mais tarde recordarás Não fiques por aqui Inventa o teu destino porque ninguém o fará por ti A vida não é complicada, basta saber gerir Ser uma pessoa simples e mais nada Não te deixe iludir Pode até não ser fácil, mas tu vais conseguir Desistir a para os fracos, luta não desistas Pois mais tarde terás orgulho nestas conquistas Agarra-te ao que tens e não ao que vais ter Pois o que tens é certo e o resto podes nunca ter Batalha sempre, não te deixe ir abaixo Não te esqueças que quem conseguiu também começou por baixo Pode haver ironias do destino Mas o que interessa é que tentaste acompanhado ou sozinho Deus não dorme, menos se esquece Ele ajuda quem precisa e recompensa quem merece A vida não é complicada, basta saber gerir Ser uma pessoa simples e mais nada Não te deixe iludir Pode até não ser fácil, mas tu vais conseguir Claudinho Vida são dois dias Vida são dois dias A vida são dois dias Claudinho A vida são dois dias